Liturgia do dia 3 de abril, Santa Irene, Evangelho, São João 8, 1 a 11. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da Tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos. Amém. Nossa Senhora, interceda pelos nossos pedidos particulares, e aqueles que trazemos no coração. Amém. Evangelho, João 8, 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Cinco Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que diz isto a isso? Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Vai e não pôr-nes a pecar. Palavra da Salvação Santas do dia 3 de abril Santas Irene, Kionia e Agape Oração Santas mulheres, que preferiram perder a vida da forma mais cruel possível a negar a fé em Cristo Jesus, Deus, dai-nos vossa proteção nos tempos em que vivemos, os quais nos levam a grandes perigos de pecar, rogando por nós, agora e sempre. Amém. Preces da Comunidade Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, Pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes queridos, pelos viajantes, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que se sentem abandonados, Por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, Nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.